4, 3, 2, 1, levantando o voo. 4, 3, 2, 1, levantando o voo. 5, 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 2, 1, levantando o voo. 6, 1, levantando o voo. 6, 1, levantando o voo. 6, 1, levantando o voo. 7, 1, levantando o voo. 7, 1, levantando o voo. Nacionadas. Load hard. Não sou eu. Fude. Regeneração ativada. Aqui. Eu vou cair lá tanto. Retendo personalidade. É for mais. Vai, cura de novo, hein? Vai, cura de novo, hein? Vai, cura de novo, hein? Eu vou cair. E exaltado em mim. Que reforço. Vira. Forte de novo. Nessa área. Mobilidade aumentada. Certo. Mira no mal. Cuidado de posição. Você está levado? Você está levado? Você está levado? A CIDADE NO BRASIL